Olá, eu sou o Rafa Guarapas, faço parte do projeto Guará PD e hoje vamos aprender como remover espinhas. E se vocês quiserem utilizar essa mesma fotografia em alta qualidade para acompanhar a videoaula, ela estará disponível com o link na descrição do vídeo. Esse link tem alguns anúncios que ajudam o projeto. Para que a gente consiga remover as espinhas, a gente vai utilizar a ferramenta de restauração. Ela recupera irregularidades na imagem. Eu posso acessar ela também pelo atalho H. E aqui nas opções da ferramenta, a gente não precisa mexer em nada, a não ser o tamanho, que a gente pode diminuir ou aumentar. Para que a gente consiga remover uma espinha como essa aqui grande, a gente vai criar uma referência. Como funciona essa ferramenta? A gente vai clicar em uma área próxima à espinha que tem a pele mais limpa. Eu aperto Ctrl e dou um clique. Observe que essa área aqui ficou selecionada. Isso quer dizer o que? Que ele vai clonar a partir dessa área selecionada. Então quando eu clicar aqui, ele vai clonar daqui para cá. O primeiro clique que você dá com Ctrl, que eu posso até modificar depois, quer dizer que aqui é a referência. Então onde eu clico, ele vai removendo. Se eu clicar Ctrl em uma pinta, por exemplo, ou espinha. E quando eu clicar em outra parte, ele vai duplicar. Por quê? Porque a referência está aqui, ou na espinha ou em uma pinta. Então quando a gente clica em uma parte da pele que está mais limpa, fica mais fácil de a gente estar removendo uma espinha. Está vendo? E para remover pintas ou outras coisas na pele, ou até rugas, a gente pode clicar aqui e ir removendo. Ela tem um detalhe que quando a gente clica e arrasta, ela muda de lugar. Está vendo? Então o jeito mais seguro de vocês conseguirem para não ter erro, é ir clicando. Vai dando vários cliques e vai removendo onde vocês acham que precisa ser removido. Aqui, espinhas, outras maiores. Eu posso mudar minha referência para uma parte mais próxima. E se eu mudar o tamanho do pincel, quando eu tiver já uma referência, ele também vai ficar grande. Está vendo? Então assim que ela funciona. Ela cria uma referência e clona a partir de onde você colocou. Então ou você pode, no rosto, acrescentar espinhas, copiar uma espinha e duplicar ela, ou pinta. Ou você pode remover espinhas com ela. Então tudo vai depender da referência que você clicou. Está vendo? Olha como está ficando no rosto. Eu posso diminuir um pouco e ir removendo. Se eu fizer demais, não vai ficar legal. Porque essa referência vai movimentando muito. Então eu utilizo normalmente assim. Eu clico e arrasto um pouco. Mas também, se você for indo e for indo embora. Ele vai passando aqui até na parte do nariz e vai duplicando. Porque essa referência, ela vai se movimentando junto. Quando você clica, ela se movimenta. Quando você clica, ela arrasta. Está vendo? E a partir que você vai arrastando, ela vai criando a referência de toda essa parte. A partir daqui para baixo. Então por isso que normalmente, a gente utiliza ela um pouquinho menor. O tamanho da pinta ou da espinha. E vai clicando e removendo. Aqui uma espinha aqui. E você vai utilizando o ctrl rapidamente. E copiando partes próximas. Dá um zoom aqui nessa parte. E a gente vai removendo. Está vendo? E agora eu vou observar como ficou o antes e o depois. Olha só. Antes. E agora o depois. Então ela é uma ferramenta muito fácil de utilizar. Para que a gente consiga remover espinhas. E outras coisas também no rosto. Que a gente pode remover como rugas. Pintas e outras partes de imagem também que a gente precisa remover. Nas opções dela a gente não precisa mexer em praticamente nada. A não ser o tamanho. Talvez o pincel em alguns casos. E ela é muito fácil de utilizar. Não tem muita dificuldade. É só você entender como você cria uma referência. Para que você entenda como ela funciona. Depois que você entende como ela funciona. Você consegue fazer esses retoques. Essas restaurações. E se você gostou do vídeo. Clique em curtir. Compartilhe esse vídeo. E você está convidado para fazer parte do projeto. E se possível. Também. Ajudar ele financeiramente. Para que a gente consiga gravar vídeos todos os dias. E se inscreva no canal.